Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no narrateiro da vida, sou o Yokai. O dia de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Eu acho que é FV, não acho que seja OCP, mas vou debater o seguinte aqui, é teórico, tá? Não leva a sério, no sentido muito a sério, porque se você vai muito a sério você vai ficar machucado, tá? A ideia que eu vou debater aqui é a indiferença como princípio da razão. Razão e indiferença no sentido clássico mesmo. Razão como racionalidade, indiferença como neutralidade... Neutralidade de não consideração, quase invisibilidade, talvez invisibilidade ou acima de invisibilidade. Eu vou elaborar isso para explicar o porquê que eu vou debater a indiferença como princípio da razão, como uma teoria filosófica de entender ou abranger esses dois conceitos e a possível desdobramento desse entendimento completo nessa frase, né? Tá pensando assim, indiferença é algo que te deixa insensível. Insensível no sentido pleno da palavra. Insensível quer dizer que você não tem qualquer tipo de interesse, não tem nenhum viés de vínculo. Você não tem vínculo de existencial, não tem vínculo de reforço de conhecimento, reforço cultural, não tem vínculo de provar a moral ou provar a episteme, não tem vínculo nenhum, assim, é humano dos infinitos modos possíveis de se pensar humano. Pense em alguma coisa que é praticamente inerte, torpe, anestesiada. O exemplo mais básico, clássico é uma pedra. Uma pedra é indiferente. Ela não vive, ela não morre, ela não respira, ela não avança, ela não tem tempo, ela não tem espaço, não tem progresso, não tem bem nem mal, não tem ímpar, par, direita, esquerda, não tem nada. Ela é plenamente indiferente. Esse é o ponto. E o que eu tô falando é a indiferença como princípio da razão. Por que eu tô usando ela nesse tipo de direcionamento? Entender a indiferença perfeita, indiferença utópica, ou talvez ideal, como um norte para que a razão seja racional. Esse é o ponto. Toda razão elaborada que não tem um grau de indiferença grande, nunca 100%, né? Porque sempre tem o ponto humano no fator, né? O ponto de viés que distorce a realidade. Porque quando você não distorce a realidade, todo o valor que você aplica na razão é neutro. Se você não distorce a realidade, se você não enviesa ela para o seu lado, para o seu... Enfim, se você não põe o partido no meio, que é a racionalidade distorcida, se você não é plenamente isento, todo tipo de elaboração que você tiver vai ser uma elaboração tendenciosa e, no mínimo, distorcida. No mínimo, distorcida. Ilusão. Ilusão plena. Então, para você ter uma razão sustentada em última instância, você vai precisar que ela seja indiferente. Esse é o ponto. A identidade da indiferença justifica a natureza plena da razão. Toda razão que é argumentativa tem um problema. A razão argumentativa está tentando justificar. Ela está tentando criar mecanismos de entendimento do mundo sem considerar que existe dúvida, sem considerar que existe variação, que existe transformação, impermanência, transposição. Então, uma razão, quando ela tenta fundamentar as coisas, ela não está fundamentando, de fato, as coisas em última instância. Ela está fundamentando uma possibilidade, e essa possibilidade, ela não é uma possibilidade sem partido. É uma possibilidade, ao contrário, 100% partido. Ela não é indiferente. Ela é 100% tendenciosa. Então, uma razão humana, no sentido clássico de razão, racional, o ser humano racional, é o ser humano pedra. É o ser humano que olha para uma catástrofe, que olha para um evento, e analisa ele de maneira fria. Ele olha para um evento, ele vê que ele está correndo risco, ele vê o evento como apenas linguagem, como apenas simbologia. Não tem valor, é simbologia vazia. Você usa o 0 e o 1, você usa o alfabeto, você usa as palavras, sem direcionar propósito, sem direcionar intenção. Se você usar a racionalidade 100% neutra, você vê as coisas de maneira extremamente desvinculada. E se desvincular, é indiferença. É inumano. A razão só pode ser razão 100% se ela não for humana. Esse é o ponto central. Para ela conseguir ser efetiva no seu plano de crítica, no seu plano de consideração plena. Só que ela não ser humana implica ela não ter viés. E ela não ter viés, ela não tem interesse. Ela não tem interesse, ela é inútil. A razão, plenamente indiferente, ela é absurdamente, no campo antropocêntrico, no campo moral e humano, inusável. Ela é descartável. Ela é inútil. Não tem para quê. Ela não serve para nada. A razão só é a razão no sentido prático quando ela é irracional. Quando ela é aplicada, segundo vontades, segundo interesse, segundo direções. Isso é central. Por que eu estou dizendo isso? Porque a frase é essa. Sim, sim, é bem pensamento abstrato, mas a indiferença, a neutralidade, é o caminho e o princípio da possibilidade de um pensamento ou de uma conclusão de razão. uma conclusão neutra, uma conclusão que esteja entendendo a verdade última da existência. Só que a verdade última da existência não é uma verdade última que tem qualquer tipo de elaboração vinculada à utilidade, vinculada à necessidade significativa. Significativa ou valorativa? Ela é absurdamente ela mesma. Ela é absurdamente não implicativa. Ela é simplesmente natural. Esse é o ponto. A razão última na sua indiferença última é uma catástrofe natural da existência. É um efeito colateral da própria existência sendo completamente ela mesma. E não tem identidade. Não tem ego, não tem fronteira, não tem vontade. Ela não tem grau de qualidade. Ela não tem hierarquia. Esse é o ponto. Essa é a razão natural. A razão natural é espontânea, aleatória, plenamente caótica e a sua ordem é o próprio caos. Então, o princípio da razão, o quão mais próximo ele se aproxima da indiferença, mais racional ele é. Se você está sendo cientista e você quer o resultado e ignora o processo, você é racional. Se o resultado se efetiva e o processo é catastrófico, você é desumano. Pode ser que você esteja desumano, seja um monstro, mas você foi o quê? Racional. Esse é o central. Se você chega num ponto onde você está pensando sobre as considerações das suas ações humanas vigentes no presente e você vê que as considerações das suas ações têm consequências as quais, racionalmente, você se desvincula, você está sendo racional. Mas o grau de racionalidade é o grau de desumanidade que você abraça. Então, você abraçar a desumanidade é abraçar, às vezes, a consequência de ser desumano num cenário moralista. Ser desumano num cenário moralista é sofrer penas naturais. A sua indiferencia, a sua racionalidade vão ser rechaçadas, atropeladas, aniquiladas pela paixão da irracionalidade, pela paixão da transformação, pela paixão do controle do ego. que é completamente diverso e contrário à anestesia da indiferença. Então, como é que você tem uma indiferença responsável? O ponto é, uma indiferença responsável. O ponto é, você vai ter que ter cisão. Cisão do quê? Cisão de personalidade. Você vai ter a indiferença racionalizada e racional como um ponto de partida mental e investigativo que pode ou não ser aplicado na realidade e vai ter que usar a realidade irracional como um ponto de lastro para corromper a indiferença. E você vai ter a sua neutralidade como o ser iluminado, entre aspas, só que pragmático e a sua pragmaticidade vai ser efetivada no campo social e no campo humano. E o campo humano e o campo social é o campo da volição, da vontade, do desejo, do ego, da fronteira, do valor e do significado. E do significado. É o campo onde a indiferença não existe. É o campo onde a racionalidade não existe. Então, você tem ali dois parâmetros da decisão que você vai ter que fazer. As ações que você toma no mundo são ações circunstanciadas dentro do campo irracional. Elas são respaldadas dentro da sua consideração indiferente. A sua consideração indiferente é a sua iluminação em relação à existência. A transitoriedade, é a efemeridade, é o vazio, é o pleno neutro, o pleno não hierárquico. Pleno, utópico e vigente. Pleno, utópico e vigente ao mesmo tempo. Ou seja, é utopia realizada. Isso é indiferença. Indiferença na consideração da existência. Como a existência exige que você tenha um campo de aplicação humano e um campo de aplicação humano-social, você vai aplicar isso de viés. Aplicar isso distorcido. Então você vai ter uma aplicação da indiferença, da racionalidade plena, simbólica, abstrata e plenamente vazia, junto a sistemas de valores humanos e sociais e vinculados à responsabilidade absoluta. É o campo da sociedade. O ponto é, como é que você tem uma ação coerente de acordo com a racionalidade dentro do campo da irracionalidade? Como é que no campo social, humano, enviesado, completamente alucinado e ilusório, você aplica a racionalidade que é, por natureza, irracional, é racional e neutra? Como é que você aplica isso no campo da humanidade social? Você faz uma... Tem uma palavra para isso? Faz um esforço em direção a... Faz um esforço que garanta o mínimo de coerência segundo os objetivos mais neutros possíveis. Você equilibra o cenário de maneira mais política possível. de divisão. Divisão de valores. De ganhos ecodinâmicos, equidistantes. Hierarquia mais próxima de neutra dentro do sistema social. Que que é uma hierarquia mais próxima de neutra dentro do sistema social? É valores iguais. Pessoas valendo o mesmo patamar e distribuindo o valor que é necessário para cada um seja vivo e digno. Por exemplo, ah, essa pessoa X aqui precisa de 200 calorias por dia para sobreviver e essa pessoa Y precisa de 100 calorias. Você dá 100 para um e 200 para outro. Não tem equidade de divisão igual. Você dá o que é válido. O máximo possível matemático. Se um vive com 100 fica com 100. Se um vive com 200 fica com 200. Seco. Está sobrando? vai aumentando. O que tem 100 vai viver com 150 e o que tem 200 vai viver com 250. Está aumentando? Vai distribuindo. Vai distribuindo de acordo com o quê? Com o equilíbrio. Não tem como fazer igual. O igual seria todo mundo ser nivelado na sua natureza. Mas não tem como nivelar a natureza porque as pessoas são diversas e têm necessidades diversas. Falando de cidades nutricionais. E necessidade de riqueza? Aí complicou. Necessidade de riqueza ninguém nasce com a necessidade de ter um ou dois. Aí é igual. Todo mundo é igualmente rico. Como é que você equaliza a necessidade de riqueza? Anula a riqueza. Não tem como você distribuir riqueza. Você tem que anular a riqueza. Tem que anular o valor monetário. Anular o valor. Desregula o sistema. Porque o sistema ele vai ser fluxo. Ele vai ser altos e baixos. Ele vai ficar bamboleando. Ele vai ser espiralado. Mas com muitos vales e topos. Não tem como usar isso em lógica racional. você vai ter que fazer o que? Refutar o sistema. O sistema ele é inadequado. Se ele não consegue corresponder à distribuição ele é inadequado. Como é que você distribui? De maneira ecodinâmica ecodistante e perfeita o valor monetário para todas as pessoas. Não distribui. Então cada pessoa vai lá e vai conseguir adquirir o recurso que precisa para o seu dia a dia. Ou seja nada tem preço tudo é grátis tudo é feito para todos não existe roubo não existe maior ou melhor não existe hierarquia é o único modo de você ter uma justiça racional porque qualquer tipo de justiça distributiva de valor financeiro monetário vai ser injusto vai ser naturalmente injusto então essa é uma dos desdobramentos na realidade de uma indiferença de uma indiferença que deixa indiferente o valor porque o valor não existe então ela transforma o valor no sentido abstrato em matéria inerte e essa matéria inerte é o que a gente considera como referência e lastro para relações monetárias de troca se você tiver zero e neutralidade em relações monetárias de troca você apenas distribui de acordo com a necessidade e cada um adquire de acordo com a necessidade tem acúmulo nisso? sim e não sim no sentido de que a pessoa pode acumular o quanto ela quiser uma montanha de recursos não porque aquele recurso não é dela e qualquer um pode pegar dessa montanha para ele porque não existe posse a posse é aniquilada a fronteira da posse aniquilada ninguém pode ter mais do que o outro porque ninguém é dono das coisas se ninguém é dono das coisas não acumula se não tem acúmulo racionalidade racionalidade é indiferença indiferença é você não tem um valor porque é indiferente se você tem mais ou menos porque não é seu não te pertence é coletivo é comunitário então você joga o que? a indiferença com o princípio de razão racionalizando a troca de qualidades e de valores onde os valores eles não existem e não existe troca porque eles são de todos eles são comunitários eles pertencem a todos aí o mundo é racional então você racionaliza a irracionalidade esse é o ponto dessa filosofia viva desse dia filosofia marginal esse é o central como você usar o princípio da indiferença como a indiferença como o princípio de razão para localizar a indiferença nas relações humanas é você pensar como é que faz isso na prática por exemplo não existe casamento ninguém é marido nem mulher de ninguém não existe pai ou mãe existem apenas crianças que são cuidadas pela comunidade não existe propriedade todo mundo mora num terreno coletivo que é o mundo não existe hierarquia todo mundo é livre e ao mesmo tempo equivalente a todo mundo não existe maior pessoa mais válida pessoa mais com diploma pessoa com recurso pessoa com maior dignidade e conhecimento particular que eleva a pessoa não ela é apenas diversa ela é apenas uma pedra dentre pedras ela é médico ela é uma pedra dentre pedras ela é engenheira uma pedra dentre pedras é professor uma pedra dentre pedras relações de troca são complexas principalmente porque existem vontades e negações um indivíduo pode negar ceder a sua existência para o outro no interesse do outro e criar um conflito de que aquele recurso não é coletivo aquele recurso é particular ou seja a fronteira do ego é muito complicada porque se aquilo que você considera como seu corpo é particular e te pertence daquilo que você está vinculado ao seu corpo pode ser a regra da sua liberdade a sua liberdade ela pode ser exercida se a sua liberdade pode ser exercida a fronteira da liberdade do outro vai ser cruzada se a fronteira da liberdade do outro vai ser cruzada vai ter um atrito vai ter uma gerência de de conflito para ver como é que se faz uma pacificação nisso é uma pacificação complexa difícil de resolução resolução complexa também e é um grande dilema na verdade mas o ponto é o princípio da razão é a indiferença a indiferença como princípio da razão se você quer ser uma pessoa que de fato é sábia é coerente você não tem nenhum tipo de vínculo de vontade de lastro de tendência de guiar a sua humanidade ou a sua visão de mundo a sua verdade sobre o mundo sobre o mundo ou sobre as estruturas e organizações do mundo ao mesmo tempo que você se neutraliza você se grandifica não se responsabiliza se torna responsável por aplicar isso no mundo social e aplicar isso no mundo social é neutralizar a divisão de valores e o acúmulo de valores do mundo social existem infinitos deuses infinitas verdades todas são equivalentes todas são justas todas são dignas elas coexistem e cooperam elas são comuns e coletivas e elas não aniquilam umas às outras e não agridem umas às outras e eles distribuem disponíveis os recursos necessários entre todos e ninguém passa a necessidade isso é racionalidade e ela é indiferente porque o valor é anulado mas a existência comunitária não é anulada o que é anulado é apenas aquela parte onde é arbitrário e e tende a corromper a relação isso seria aplicar a indiferença junto à sociedade a indiferença junto à coletividade como a princípio de racionalidade na sociedade se a racionalidade enviesar para meios de acumula e posse e poder não é mais racional esse é o ponto é irracional é bestial é humano e é monstruoso e gera o que a gente entende por nossa sociedade atual a nossa sociedade atual é isso monstruosa bestial antropocêntrica paradoxal tosca em certo sentido é isso qualidades não negativas mas qualidades descritivas descritivas não negativas justificando aqui a nossa sociedade atual como algo não adequado perfeito e o perfeito seria o que? a indiferença na indiferença do comportamento das relações amorosas afetivas é um pouco mais complicada porque você não pode teoricamente como humano ser indiferente à vida e à dor alheia aí você teria que regular também essa indiferença racional junto ao entendimento da transitoriedade da efemeridade que as pessoas sofrem e morrem aceitando esse sofrimento e a morte não negando ele e lidando com ele de maneira funcional e pragmática curando quem pode ser curado quem morrer morreu quem tiver que sofrer infelizmente naquela circunstância ali doença mas não sofrimento causado pela comunidade porque a comunidade não vai causar sofrimento que vai causar sofrimento é a existência então como é que a gente vai lutar contra a existência sendo indiferente em relação às consequências da existência porque a existência é plena e brutal e poderosa é uma divindade mas a gente vai agir em relação à existência moldando a existência de acordo com a nossa vontade só que não vai estar moldando ela como um parâmetro divino como um parâmetro de rei mas como um parâmetro de avanço efêmero frágil mudança de forma mudança de paradigma na nossa aplicação social na vida que é o que? não ter fome não ter catástrofe natural evitar a velhice tudo isso racionalizando a sociedade distribuindo a sociedade em todo mundo ter sua dignidade lidando com as diversas diversidades infinitas diversidades e particularidades mas sem oprimir nenhuma diversidade nenhuma particularidade apenas gerenciando tudo racionalmente de maneira pragmática próximo a que a gente entende por algoritmo matemático mesmo que é o que? neutro indiferente pragmático pragmático e funcional e distributivo também é mecânico puramente mecânico é... tá, tem sentimentos ainda não vou negar os sentimentos não vamos negar a humanidade só que a humanidade ela vai ser aplicada no campo da comunidade não no campo do valor e do significado ela é apenas humana humana no sentido de ambicionar a perpetuação e a dignidade ampla e restrita e onde ninguém absolutamente ninguém ficar pra trás da espécie levando todo mundo no mesmo barco mesmo barco esse é o central aí sim aplicando a indiferença junto ao viés humano social ao viés humano existencial de espécie para uma direção coletiva de abraço geral de unanimidade transformando-se para a sobrevivência mas nunca abandonando e nunca prejudicando e nunca aniquilando qualquer um dos membros no processo de sobrevivência e se possível dignificando os outros seres vivos no processo também o máximo possível ao extremo que é a humanidade expandindo os braços e dando a dignidade para as outras formas de vida e de não vida também e formas de existência e chegando ao ponto onde você adquire a capacidade divina de controle do meio a iluminação plena e é isso que é completamente para além do utópico para além do extremo do imaginável é o extremo do extremo pode ser assim mas tudo isso através do que? da indiferença e a indiferença na racionalidade como princípio de racionalidade racionalizando as relações humanas depois racionalizando as relações humanas elevando as relações humanas como uma coletividade jamais como individualidade sempre coletividade e diversidade na coletividade e levando isso a um patamar ou outro de transcendência no êxito sobrevivência no êxito de espécie seria o mais racional possível e o tópico possível da utilização da razão enviesada no campo antropocêntrico mas aplicada no campo existencial de maneira neutra porque existencialmente ela sempre vai ser neutra e indiferente esse vídeo é difícil é difícil de elaborar é difícil de ouvir mas é isso aí galera obrigado por ouvirem quem ouviu esse foi um vídeo muito abstrato muito difícil mesmo mas valeu mesmo e até mais falou zé